Os Meninos do Oeste Minha namorada foi embora O nome dela rapaela Ela foi embora pra Goiânia Estou aqui em Luziana Estou com saudade dela Ela foi embora pra Goiânia Estou aqui em Luziana Estou com saudade dela Os Meninos do Oeste Vol. 8 Contato para Jôs 61-968-910-63 Minha namorada foi embora O nome dela rapaela Estou bebendo, estou cantando Estou com saudade, estou chorando Isso é por causa dela Minha namorada foi embora O nome dela rapaela Ela foi embora pra Goiânia Estou aqui em Luziana Estou com saudade dela Ela foi embora pra Goiânia Estou aqui em Luziana Estou com saudade dela Eu vou entrar no Oeste Só que vou falar Que eu tô bebendo Todo dia eu separar Vou conversar com a Paela Pra voltar Senão eu vou me apaixonar Eu vou entrar no Oeste Só que vou falar Que eu tô bebendo Todo dia eu separar Vou conversar com a Paela Pra voltar Senão eu vou me apaixonar Minha namorada foi embora O nome dela rapaela Estou bebendo, estou cantando Estou sofrendo Estou chorando Que isso é por causa dela Minha namorada foi embora O nome dela rapaela Ela foi embora pra Goiânia Estou aqui em Luziana Que isso é com saudade dela Ela foi embora pra Goiânia Estou aqui em Luziana Que isso é com saudade dela Enamorada foi embora O nome dela rapaela Estou bebendo, estou cantando Estou sofrendo Estou chorando Que isso é por causa dela Minha namorada foi embora O nome dela rapaela Ela foi embora pra Goiânia Estou aqui em Luziana Que isso é com saudade dela Ela foi embora pra Goiânia Estou aqui em Luziana Que isso é com saudade dela Eu vou entrar no Oeste Só que vou falar Que eu tô bebendo Todo dia eu separar Vou conversar com a Paela Se não eu vou me apaixonar Se não eu vou me apaixonar Eu vou entrar no Oeste Só que vou falar Que eu tô bebendo Todo dia eu separar Vou conversar com a Paela Pra voltar Se não eu vou me apaixonar Minha namorada foi embora O nome dela rapaela Estou bebendo, estou cantando Estou chorando Que isso é com saudade dela Minha namorada foi embora O nome dela rapaela Ela foi embora pra Goiânia Estou aqui em Luziana Que isso é com saudade dela Ela foi embora pra Goiânia Estou aqui em Luziana Que isso é com saudade dela Os Remínios do Oeste 1 e 8 Saí de Brasilia em Parcelã e Formosa É uma cidade bonita É uma cidade famosa Parei lá em Griseia Não parei em JK Minha namorada foi morte Com certeza eu vou parar Saí de Brasilia em Parcelã e Formosa É uma cidade bonita É uma cidade animosa Parei lá em Griseia Não parei em JK Minha namorada foi morte Com certeza eu vou parar Minha namorada foi morte Minha namorada foi uma namorada Me apaixonou por ela O nome dela não se mara Estou namorando com ela E eu não vou desistir Porque gosto muito dela E ela gostou de mim Saí de Brasilia em Parcelã e Formosa É uma cidade bonita É uma cidade famosa Parei lá em Griseia Não parei em JK É uma varanda do norte Com certeza eu vou parar Saí de Brasilia em Parcelã e Formosa É uma cidade bonita É uma cidade animosa Parei lá em Griseia Não parei em JK É uma varanda do norte Com certeza eu vou parar É uma varanda do norte Eu não tenho namorada Me apaixonou por ela O nome dela não se mara Estou namorando com ela E eu não vou desistir Porque gosto muito dela E ela gostou de mim É uma varanda do norte Só meu namorado Me apaixonou por ela O nome dela não se mara Estou namorando com ela E eu não vou desistir Porque gosto muito dela E ela gostou de mim É uma varanda do norte Só meu namorado Me apaixonou por ela O nome dela Estou namorando com ela E eu não vou desistir Porque gosto muito dela E ela gostou de mim Os meninos do castelo Pensa no cara que te ama E te adora, sou eu Que nunca te esqueceu Esse cara sou eu Pensa no cara que te ama E te adora, sou eu Que nunca te esqueceu Esse cara sou eu Pensa no cara que te ama E te adora, sou eu Que nunca te esqueceu Esse cara sou eu Pensa no cara que te ama E te adora, sou eu Que nunca te esqueceu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara que te ama E te adora, sou eu Que nunca te esqueceu Esse cara sou eu Pensa no cara que te ama E te adora, sou eu Que nunca te esqueceu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Pensa no cara que te ama E te adora, sou eu Que nunca te esqueceu Esse cara sou eu Você me liga Você me liga Perguntando Se eu gostei de ti Não me te dá uma resposta Não, não vou conseguir Nunca saber Sua resposta certa Eu te falo sim Porque você é muito linda E especial pra mim Pensa no cara que te ama E te adora, sou eu Que nunca te esqueceu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara que te ama E te adora, sou eu Que nunca te esqueceu Esse cara sou eu Os meninos do resto O mil e oito Eu estou aqui no bar Tomando uma cerveja Estou aqui sozinho Pena da minha princesa Fica do meu lado Aqui na minha mesa Se eu estou te convidando Pode confiar Vem logo minha princesa Hoje pode deixar Toda por conta minha Pronto eu vou pagar Peguei meu celular Só pra te ligar Minha princesa Peguei pra te chamar Pra me tomar cerveja Comigo na minha mesa Peguei meu celular Só pra te ligar Minha princesa Peguei pra te chamar Pra me tomar cerveja Comigo na minha mesa Eu estou aqui no bar Tomando uma cerveja Estou aqui sozinho Pena da minha princesa Fica do meu lado Fica do meu lado Aqui na minha mesa Se eu estou te convidando Pode confiar Vem logo minha princesa Hoje pode deixar Toda por conta minha Quanto eu vou pagar Peguei meu celular Só pra te ligar Minha princesa Liguei pra te chamar Pra me tomar cerveja Comigo na minha mesa Peguei meu celular Só pra te ligar Minha princesa Liguei pra te chamar Pra me tomar cerveja Comigo na minha mesa Liguei pra te chamar Pra me tomar cerveja Comigo na minha cerveja Comigo na minha mesa Peguei meu celular Só pra te ligar Minha princesa Liguei pra te chamar Pra me tomar cerveja Comigo na minha mesa Os barrigos Comigo na minha mesa Os barrigos Tô namorando Uma morena Eu tô bonita Já me apaixonei Me entreguei meu coração Tô namorando Uma morena Eu tô bonita Já me apaixonei Me entreguei meu coração Quando ela me beija Fico toda arrepiada No coração Acelerada Fico louco de paixão Ela é bonita E muito carinhosa Me deixa louco Quando vejo a minha boca Coisinha linda Dona do meu coração Você é muito bonita Você é minha paixão Coisinha linda Dona do meu coração Você é muito bonita Você é minha paixão Você é a dona do meu coração Você é minha paixão Você é minha paixão Do namorando Do namorando Você é a dona do meu coração Você é minha paixão Você é minha paixão Você é minha paixão Você é minha paixão Você é a dona do meu coração Você é minha paixão Você é minha paixão Você é a dona do meu coração Você é minha paixão Eu te amo Não dá mais pra esconder Tá difícil esquecer Porque tá bem ao te dizer Que te amo Os meninos do oeste Essa música vai pra o nosso amigo Elismar e pra toda a galera de Câmara Eu te amo Não dá mais pra esconder Tá difícil esquecer Tá difícil esquecer Porque tá bem ao te dizer Eu te amo Eu te amo Queria te dar o mundo Tudo que nunca pude ter Eu nunca vi nada maior E o amor que eu sinto por você Queria te dar o mundo Tudo que nunca pude ter Eu nunca vi nada maior E o amor que eu sinto por você Eu te amo Não dá mais pra esconder, tá difícil esquecer O que tá bem ao te dizer que te amo Não dá mais pra esconder, tá difícil esquecer O que tá bem ao te dizer que te amo Queria te dar o mundo, tudo que nunca pude ter Eu nunca vi nada maior, meu amor eu sinto por você Queria te dar o mundo, tudo que nunca pude ter Eu nunca vi nada maior, meu amor eu sinto por você Os Bifinhos do Oeste, 1 e 8 Lá em casa tem uma mulher de verdade Eu sei que é na minha alma, lá na minha casa só felicidade Lá em casa todo dia é alegria Na minha casa a gente tem muita harmonia Eu amo, eu amo, eu amo minha esposa de verdade Eu amo, eu amo, vem em casa só felicidade Eu amo, eu amo, eu amo minha esposa de verdade Eu amo, eu amo, vem em casa só felicidade Lá em casa tem uma mulher de verdade Eu sei que é na minha alma, lá na minha casa, sua felicidade Lá em casa todo dia é alegria Na minha casa a gente tem muita harmonia Eu amo, eu amo, eu amo minha esposa de verdade Eu amo, eu amo, minha casa, sua felicidade Eu amo, eu amo, eu amo minha esposa de verdade Eu amo, eu amo, vem em casa, sua felicidade Os meninos do oeste, volume 8 Sabe quanto tempo estou assim Com esse amor dentro de mim Te esperando pra me declar Sabe quantas noites sem dormir A solidão que eu senti vem no meu peito Mas só te lembrar Sei que agora o tempo é de nós dois E não se deixa pra depois O que é melhor fazer agora Chega, vem tacar, me deixa ser O teu amor, teu bem querer Me dá teu corpo, me namora Meu coração tá preparado Meu coração tá preparado, louco pra ouvir Não sei dizer que tudo bem que vai colar em mim Aposto tudo em nós hoje, pode crer Que é menina dos meus olhos sem você Meu coração apaixonado pode explodir Eu não sei cura do teu peito, louco pra sentir Na minha boca e tua boca pra te demonstrar Meu desejo Pra se completar Sabe quanto tempo estou assim Com esse amor dentro de mim Com esse amor dentro de mim Te esperando pra me declar Sabe quantas noites sem dormir A solidão que eu senti vem no meu peito Mas só te lembrar Sei que agora o tempo é de nós dois E não se deixa pra depois O que é melhor fazer agora Chega Chega, vem tacar, me deixa ser O teu amor, teu bem querer Me dá teu corpo, me namora Meu coração tá preparado, louco pra ouvir Não sei dizer que tudo bem que vai colar em mim Aposto tudo em nós hoje, pode crer Que é menina dos meus olhos sem você Meu coração apaixonado pode explodir Eu não sei cura do teu peito, louco pra sentir A minha boca e tua boca pra te demonstrar Meu desejo Pra se completar Os meninos do Brasil Os meninos do Brasil Que é o meu coração Que eu amo 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 Não tem amor, porque sei que ainda é tempo Porque vi que não aguento viver longe de você Eu acordei pela manhã, olhei meu rosto no espelho Os meus olhos tão vermelhos, já cansado de chorar Tive uma forte lembrança, porque vivo na distância Longe de você não dá Vou ter amor pra nossa felicidade Pra quem ama não é tarde, vou ter para de amar Vou ter amor pra nossa felicidade Pra quem ama não é tarde, vou ter para de amar Quem ama vai e quem ama vem Quem ama volta, vou ter também Quem ama vai e quem ama vem Quem ama volta, vou ter também Voltei amor, porque sei que ainda é tempo Porque vê que não aguento viver longe de você Eu acordei pela manhã, olhei meu rosto no espelho Os meus olhos tão vermelhos, já cansado de chorar Tive uma forte lembrança, porque vivo na distância longe de você Vou ter amor pra nossa felicidade, pra quem ama não é tarde Voltei para de amar Vou ter amor pra nossa felicidade, pra quem ama não é tarde Voltei para de amar Quem ama vai, quem ama vem, quem ama volta, voltei também Quem ama vai, quem ama vem, quem ama volta, voltei também Os meninos do oeste Ela escora na parede Fica o bumbum, fica o bumbum, fica o bumbum Ela escora na parede, fica o bumbum Ela tá bem, ela tá louca de whisky, red, boom Chega no salão, quando escolhe o som Depois de uma doce, ela desce até o chão Depois de uma doce, ela desce até o chão Vestido coladinho, com medo do perigo Ela tá esticada, ela quer mexer contigo Vestido coladinho, com medo do perigo Ela tá esticada, ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro, e que que cá Pois que ela quica, ela não quer mais parar Coloca a mão no muro, e que que cá Pois que ela quica, ela não quer mais parar Ela escora na parede, fica o bumbum, fica o bumbum Ela escora na parede, fica o bumbum Ela tá bem, ela tá louca de whisky, red Ela tá bem, ela tá louca de whisky, red, boom Chega no salão, quando escolhe o som Depois de uma doce, ela desce até o chão Chega no salão, quando escolhe o som Depois de uma doce, ela desce até o chão Vestido coladinho, com medo do perigo Ela tá esticada, ela quer mexer contigo Vestido coladinho, com medo do perigo Ela tá esticada, ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro, e que que cá Pois que ela quica, ela não quer mais parar Coloca a mão no muro, e que que cá Pois que ela quica, ela não quer mais parar Ela escora na parede, fica o bumbum Ela escora na parede, fica o bumbum Ela tá bem, ela tá louca de whisky, red, boom Ela escora na parede, fica o bumbum Fica o bumbum, fica o bumbum, ela escora na parede Fica o bumbum, ela tá bem bela, tá louca de uísque e redbull Os meninos estão brigando em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar, é muito tarde, é churante, sabor Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Me inventaram uma viagem pra ficar com ela Estou morrendo de saudade querendo te ver Não desligo o celular, quem tá não dá na cara Sei que vai saber que eu estou na par Mas se alguém ligar, eu não posso atender Ligando em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar, é muito tarde, é churante, sabor Ligando em casa, continua o celular, falam a mentir Fala que eu fiquei sem gasolina, estou de fogo, meu carro Fala que no hotel eu vou pousar, é churante, amor Fala que no hotel eu vou pousar, é churante, amor Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventaram uma viagem pra ficar com ela Estou morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na pão Mas se alguém ligar eu não posso aprender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou passar É muito tarde a chuva de amor Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fome, meu caro negro Valeu os meninos do oeste É uma satisfação estar cantando com vocês, hein É camisa sensual Estúdio Tropical Music Gravando tudo ao vivo Bora, Jânio Marrião Os meninos do oeste Olha que eu tô enchendo um copo Vem botando pra dentro Vem botando pra dentro Vem botando pra dentro Olha que eu tô enchendo um copo Vem botando pra dentro Tô bebendo Tô continuando Que aqui tá sempre o centro Essa vai pro grande propositor Dessa música O rei do misturejo Me sigo na sexta Eu boto é pra descer Sábado e domingo Eu boto é pra beber Eu bebo cerveja Eu vou me embriagar Assumei pra noizinho Eu boto é mesmo É pra atorar Quando eu tô na balada Eu vivo biritando Só botando quente E parreando Seu rico e vendo o vinho Tô com as meninas Abre o som do meu carrão No bolso de gasolina Olha que eu tô enchendo um copo Me boto é pra dentro Me boto é pra dentro Me boto é pra dentro Olha que eu tô enchendo um copo Me boto é pra dentro Tô bebendo Tô curtindo La caquita cem por cento Olha que eu tô enchendo um copo Me boto é pra dentro Me boto é pra dentro Me boto é pra dentro Olha que eu tô enchendo um copo Me boto é pra dentro Tô bebendo Tô curtindo La caquita cem por cento Me sigo na sexta, eu boto é pra descer Sábado e domingo, eu boto é pra beber Eu bebo cerveja, eu vou me embriagar Sou meio pra noizinho, eu boto é meio me catora Quando eu tô na balada, eu vivo gritando Só botando quente e parriando Sou rico e bem novinho, tô com as meninas Abre o som do meu carrão no bolso de gasolina Olha que eu tô enchendo o copo Me botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha que aqui tá cem por cento Olha que eu tô enchendo o copo Me botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha que aqui tá cem por cento Os meninos do oeste Vou cruzar o oceano pra te ver Você tenta fugir do destino O amor verdadeiro nos acaba Nem com o fogo que arrasa Não tem cada segundo Vou cruzar o oceano pra te ver Se não sou eu não sou nada na vida Você me expressou quem todo dia amava Não pensou que machucava Lá não sou a minha vida Sei que está em outro país Mas sei que não está feliz Porque quem vai te amar sou eu Sei que está dormindo em outros braços Mas não esqueceu o abraço De um amor que eu te dei Sei que vai lembrar de mim Porque o amor não morra assim Ele é forte mais que tudo Nem que seja de navio ou de avião Pra encontrar minha paixão Eu vou revirar o mundo Eu vou cruzar o oceano pra te ver Você tenta fugir do destino O amor verdadeiro nos acaba Nem com o fogo que arrasa Não tem cada segundo Eu vou cruzar o oceano pra te ver Se não sou eu não sou nada na vida Você despreza o que todo dia amava Não pensou que machucava Lá não sou a minha vida Vem pra cantar com a gente Já dormindo em outros braços Já dormiu em outros braços Mas não esqueceu o abraço E o amor que eu te dei Sei que vai lembrar de mim Porque o amor não morra assim Ele é forte mais que tudo E nem que seja de navio ou de avião Pra encontrar minha paixão Eu vou revirar o mundo Eu vou cruzar o oceano pra te ver Eu vou cruzar o oceano pra te ver Você desprezou o que todo dia amava Não pensou que machucava Lá não sou a minha vida Os meninos do oeste Música Me falou que foi bom demais Esquecido especial Vem que nem me atende mais Chamezó, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Quero ouvir a sua voz Digo que não ligo mais Se dizer que não pensa em nós Alô, alô, alô Fala comigo Alô, alô Te esquecer e não consigo Alô, alô Alô, alô Não vai doer não Alô, alô Diz um alô coração Me falou que foi bom demais Alô, alô Alô, alô Alô, alô Quero ouvir a sua voz Quero ouvir a sua voz Quero ouvir a sua voz Os meninos do oeste Coração apaixonado que sofre bastante Eu daria minha vida por um beijo seu Lindo o som do carro e passo por lugar marcante Lembrando os lindos momentos que a gente viveu Meu Deus, tirado o meu pensamento Beba a noite inteira e penso Mas ela não quer sair Passou pra cachaça e cerveja Hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui Hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui E pra contar com a gente Com a cerveja na mão e você na memória Vou voltar pra casa agora já amanheceu Meu Deus, tirado o meu pensamento Beba a noite inteira e penso Mas ela não quer sair Garçom, traga a noite inteira e penso Hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui Hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui Valeu os meninos do oeste Sucesso Vamos juntos, hein Os meninos do oeste Oh mulher, você é linda És a linda das nós linda Igual a você não tem És a cor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconhece que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta Seu cheiro me alimenta Uma mulher querida Você é minha paixão Rainha dessa canção Esperada me extrai Valeu, eu te conheci Que mulher como você Nem a mão do tempo atrás Quando você me abraça Sorrindo, dizendo as baixas As coisas boas que faz Lá no quarto, no banheiro Tenta olhar teu corpo inteiro Bem feito, lindo demais Só faz a paixão crescer Que mulher como você Todo homem anda atrás Quando você me abraça Quando você me abraça Sorrindo, dizendo as baixas As coisas boas que faz Lá no quarto, no banheiro Tenta olhar teu corpo inteiro Bem feito, lindo demais Só faz a paixão crescer Que mulher como você Todo homem anda atrás Os meninos do oeste Essa vai pra UERRI E vai a nova Bahia Por favor espere Mas vê a passagem Não vai embora Se te magoei Te peço desculpas Vem comigo agora Não vá No futuro você pode arrepender A gente juntos já sofremos As consequências Que eu será Você se eu Eu sem você Não vá O tempo pode te fazer sofrer Quando será Quando tentar amar alguém E descobrir Que não consigo me esquecer Por favor espere Mas vê a passagem Não vai embora Se te magoei Te peço desculpas Vem comigo agora Não vai Não vai Não vai No futuro você pode arrepender A gente juntos Já sofremos as consequências E eu será Você se eu Eu sem você Não vai O tempo pode te fazer sofrer Quando será Quando tentar amar alguém E descobrir Que não consigo me esquecer Os bebidos do resto As águas Acontece Por causa de uma malvada Eu fui a luz apagada Outra hora eu vim acelerando Eu só nasci pra sofrer Nesse mundo de ilusão Parece que a tristeza Mora em meu coração No amor No amor fui desprezado No amor fui desprezado E desde o tempo passado Só recebi gratidão Eu fiz que não me queria Foi a minha perdição Quando ela passou por mim Cantando uma canção Dizendo Dizendo duas ingratas Eu entregando O meu retrato Que ficou em suas mãos Eu respondi para ela É bem pouco o seu valor Me deixaste pelo rio Que eu aqui sou traidor Não mereço essa maldade Não mereço essa maldade Quem ama por falsidade Perde o tempo e o valor Eu respondi para ela É bem pouco o seu valor Me deixaste pelo rio Que eu aqui sou traidor Não mereço essa maldade Não mereço essa maldade Quem ama por falsidade Perde o tempo e o valor Acordei de madrugada Meu trameceiro no chão O lençol amarrotado Descobri o meu colchão O cobertão enrolado Ali no canto da cama Amado Chorei de ponta a saudade Ao ver que a felicidade Não existe pra quem ama Saí do quarto Em desespero Fui pro chuveiro Pra esquecer dela Num pedacinho De sabonete Tinha o lembrete Das horas dela Ela Um cabelinho Pequenininho Pequenininho Enroladinho Que ali grudou Na última noite de amor Que passei abraçando com ela Só quem foi abandonado Pra sabe o que estou passando Qualquer coisão com motivo Pra gente ficar chorando Não tenho mais alegria Não tenho mais alegria Pra essa noite Pra essa noite na abandono Estou pedindo socorro Fiquei Fiquei igual um cachorro Fiquei igual um cachorro Quando pedi do seu dono Saí do quarto Com desespero Com desespero Com desespero Fiquei igual um cachorro Com desespero Com desespero Um pedacinho De sabonete Tinha o lembrete Das horas dela Um cabelinho Pequenininho Enroladinho Que ali grudou Na última noite de amor Que passei abraçando com ela Saí do quarto Saí do quarto Com desespero Com desespero Com desespero Com desespero Pra esquecer dela Um pedacinho De sabonete Tinha o lembrete Das horas dela Um cabelinho Pequenininho Enroladinho Que ali grudou Na última noite de amor Que passei abraçando com ela Com desespero Com desespero Com desespero Com desespero Sopre só Estilo e meu caminho jobbar seguindo Eu morro de viver no mundo Sempre alegre e sorrindo Quando sofro eu não reclamo Nem molde o meu destino Sei que sofreu porque amo E o amor é divino Eu hei de viver no mundo, no mundo me ordenou Só não amo falsidade, que essa Deus não deixou A verdade transparece, nessa verdade que eu dou Quem ama jamais esquece, quem esquece não amou Já canta a felicidade, neste pouco dos meus anos Hoje só canta a saudade, do tempo que vai passando Quem nasceu para cantar, tem que viver é cantando Quem nasceu para ser alegre, não sabe viver chorando Já canta a felicidade, neste pouco dos meus anos Hoje só canta a saudade, do tempo que vai passando Quem nasceu para cantar, tem que viver é cantando Quem nasceu para ser alegre, não sabe viver chorando Quem nasceu para cantar, tem que viver é cantando Quem nasceu para cantar, tem que viver é cantando Quem nasceu para cantar, tem que viver é cantando Obrigado.